Chegou a hora tão esperada. Cara, a gente não gosta de nada normal. Famosíssimo. Famosíssimo, nada grey. Para-choque embutido. É junto, não tem intervalo. Não tem, aham. Nunca vai sair do alinhamento. É um capô muito ousado. É menor. Esse carro, ele é muito baixo, mas ele não engole rodas. Esse carro tem coilover na frente. Olha o tamanho. Olha isso. Esse carro tem um tanque de Opala, então ele é mais alto. Cadê os cromados aqui também? Que cromado. Colado, foi todo alinhadinho. Isso aqui é fibra de carbono de verdade. Isso aqui é tudo eletrônico. Alavanca de Mustang T5. Alcança real. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, youtubers. Começando mais um vídeo no canal 768. Como vocês estão acompanhando a nossa saga aqui. Projeto Rio 7 pelo Rio de Janeiro na Casa do Toretto. Esse é o terceiro vídeo. Chegou a hora tão esperada de apresentar esse monstro aqui. pra você que chegou agora no canal, que o YouTube recomendou, ou um amigo chegou e falou assim, dá uma olhada no vídeo desse baixinho aqui. Dá uma navegada. Se caso você se identificar e falar, pô, legal, gostei. Vou me inscrever. Isso vai fazer um grande favor pra gente. Claro, incentivar o nosso trabalho. Dedicação. Solzão. E a gente aqui levando entretenimento pra vocês. E olha, mais uma vez, figura carimbada no canal 7008. Ele. Aleph OSC. Mais uma vez, uma honra em receber todos vocês. Olha, Lê, nem se fala vocês. Então, mais ainda. Pra apresentar ele. Muito esperado pelo canal. Muito esperado. Muito esperado. Tem nome? Tem nome? Ainda não. Ainda não tem, né? Meu amigo meu até ficou brincando de chamar ele de Sid, porque os faróis ficam bem no canto. O Sid da Era do Gelo. Achei muito engraçado. Achei muito engraçado. Bem, é muita coisa. Vamos começar. Vamos começar pela frente. Vamos lá. Vamos mostrar por fora aquele padrão de entrevista que a gente sempre faz aqui. Vamos começar pela frente. Mas, antes de tudo, vamos contar um pouquinho da história. Que Maverick que é esse aqui? Então, esse Maverick aqui é um Maverick que a gente pegou de um amigo nosso. Um grande amigo nosso. Ele... O que acontece? Era um Maverick bem originalzão, com uma rodinha 18 só. Bem padrão. E, cara, a gente não gosta de nada normal. É o nosso problema. Eu percebi. Eu percebi. Deu pra ter uma ideia, né? Então, o que a gente quis fazer aqui? A gente quis fazer tudo o que a gente imaginaria de mais ousado numa Maverick, numa cor ousada e não ao mesmo tempo, né? Uma cor muito moderna. A gente quis modernizar o carro. E, cara, muita inspiração lá fora, lá gringa, né? Tudo mais. Muita coisa de... Cara, que você fica vendo os caras fazerem. Pô, dá pra fazer. Sabe? É possível. E a gente tentou aqui. Conseguiu. Vamos já começar falando das cores? Vamos. Nardo Grey. Famosíssimo. Famosíssimo Nardo Grey. Famosíssimo Nardo Grey. Não tinha como fugir de uma cor nesse estilo assim. E a gente viu muito carro lá fora assim. Nardo Grey e tal. Na pegada de hoje em dia. E no que a gente queria pro carro. E ele sempre batia, né? Meu pai sempre batia falando assim. Cara, eu nunca vou ter um carro cinza. Não sei o que. Acho muito normal. Queria um carro azul. Uma parada assim. Falei, cara... Saiu da caixinha. Vamos sair da caixinha. Saiu. E ele ficou assim apaixonado por isso aqui. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Eu já esperava, né? Incrível. Foi incrível. Vamos começar pela frente então aqui. Pois é. Grade. Alterou alguma coisa? Não é essa a grade do carro. Essa não é a grade do carro mesmo. Essa grade daqui é uma grade provisória de alumínio no estilo da do Opala. Mas a gente tá fazendo uma colmeia pra ele. Cara, com uma base e uma grade de um carro que vocês nem acreditam que é. Não é essa. Mas essa que já deu o visual por enquanto que a gente quer. Então vai ficando aí. Tranquilo. Para-choque embutido. Que a gente desenvolveu pra Maverick. Isso é uma peça que a gente vende. Que a gente quis fazer. Ele é... É tudo junto. É junto. Não tem intervalo. Não tem. Não tem. Nossa, cara. A gente limpou com o WD também pra manter a conservação da peça e da pintura. Então. Ele... Ele é assim. Uma peça só. Que a gente faz pra ser 100% alinhada. Então você não tem aquele problema disso aqui ser desalinhado com isso aqui. Ela é uma peça só. Verdade. Então quando a gente vende, a pessoa pode comprar o nosso kit. E vender o para-choque cromado e esse bigode. E esse ainda sobra dinheiro. É legal. Nunca vai sair do alinhamento. Nunca vai sair do alinhamento. Porque é uma peça só. Exatamente. Parece que são duas peças. Mas não. Não é. Exatamente. O acabamento que ele vem aqui... Certinho na lateral do Maverick. Foi uma coisa que a gente prezou muito. A gente queria que fosse uma parada muito sutil. Sem perder a linha. Tanto que você vê que ele tem o visual original do Maverick. Ele dá aquela curvinha. Aham. Mas a gente vem arrematando ele até ficar na lateral do carro perfeitinho. De corrida. De corrida. Explica um pouco mais pra nós. Tem dois, né? Tem um menorzinho aqui. Olha, a ideia inicial desse carro era ser um carro temático da Golf. A gente ia fazer porque a gente gosta. A gente gosta de vindo alemã e tal. Então a gente pintou os detalhes já de laranja. Já prevendo que aqui vai ser laranja e aqui é azul claro. Só que veio o Nardo Grey na nossa vida. E mudou um pouco o nosso caminho, né? Então a gente manteve o laranja que no final combinou demais. Muito. Com o cinza. Achei impressionante. Muito. A gente fez essa saia aqui também que a gente também vende. Tudo que a gente fez nesse carro foi meio que assim pra passar a frente, né? Passar pra ter mais carros no mesmo visual. Então aqui tem essa saia que a gente desenvolveu. Ela vem até aqui e ela acompanha o paralama largado também. Mais do que esse ou igual a esse. Esse lipezinho na frente são duas peças separadas. Ele é parafusado nela que ela é parafusada na saia. Essa saia aqui é original do Maverick. Original zona mesmo de lata. Tudo que a gente faz aqui é fibra. Inclusive o capu. Tradicional. Tradicional. Não, não. Esse aqui é o seto aqui mesmo. Tudo aí mesmo. Moldurinha padrão que a gente só pintou de preto. A gente deixou sem o friso aqui do meio porque esse capu é muito agressivo já. Então, agora vamos lá. Me fala sobre esse capu. Olha isso aqui. Olha a bolha que tem. Gigante. E olha esse aqui dele que você vê que ele é muito suave. Ele é muito alto, mas ele é muito sutil. Ele sobe muito bem. Cara, esse aqui... Vamos explicar então. Qual que foi a ideia? A gente queria fazer uma parada que de dentro do carro você vê essas ITBs. Que ele ainda não tem. Mas... Vai ter. A ideia é ter. Injeção, né? Com injeção. Você vê esses cornetinhos. Então, assim... É... Foi um capu muito ousado, só que a gente quis fazer do jeito mais oranável possível na linha do carro. Esse capu aqui, ele foi feito em cima do capu que não é o GT do Maverick. O capu do Maverick sem ser o GT, ele sobe e fica meio reto. A gente simplesmente continua a subida. Óbvio que as minhas suaves... Quem olha aqui e fala... Não é muito bizarro. Tem um monstro aqui. É. Um jet ski ao contrário. Exatamente. É um casco. É um casco. Infelizmente ainda não tem um monstro, mas... Em breve vai ter, né? Vai ter, é. T Kopf tыхou perigo. Tchulhu. Mas deixa... Tchulhu. 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 P Tchulhu. 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 Vamos continuando aqui, conjunto de roda, pneu e freio Roda, pneu e freio Inclusive freia, viu? Não, muito, e tem hidrobuxo, isso aqui freia com muita raiva Vamos lá Então, esse carro daqui, como vocês devem ter uma ideia Eu vou falar sobre isso aqui depois Isso aqui, ó Isso aqui é muito importante Filma aqui minha mão inteira aparecendo Isso aqui é muito importante Ah, é verdade, é menor Vamos pegar uma verificação aqui rapidinho Aqui, verdade, verdade A diferença Verdade Esse carro, ele é muito baixo, mas ele não engole roda Porque a gente mantém as linhas originais dele Tanto na dianteira quanto na traseira Mas o conceito foi carro de corrida Carro de corrida não engole roda Carro de corrida tem um paralama altíssimo, mas não engole roda Você encurtou então? Muito Acho que foram 5 centímetros Até mais Tem que perguntar lá Tem que ter uma planilha que a gente tem tudo salvo Porque é muito carro e a gente fica doido, né? Mas acho que são 5 centímetros daqui Mantendo o vinco original Assim, se você olha aqui o vinco original Tranquilo Isso aqui Olha onde é que o paralama está vindo original Isso aqui tem uns 5 dedos 6 dedos do chão mais ou menos Então, roda Essa roda aqui é uma roda Réplica barra inspirada, né? Naquela vossa em CV3, se eu não me engano Kit de freio, né? Da Willwood Pra parar de verdade Tem 6 pistões na frente 4 atrás Esse pneu aqui Que meu pai arrumou Maneiríssimo Ficou bonito no carro Ficou legal O Max E ficou bom Assim, o carro faz muita curva Esse carro tem coilover na frente Sim Pois é Olha ali Sabe quanto de castra esse carro tem? 7 graus É surreal É surreal O carro faz muita curva Olha o tamanho Aqui só tem um lance Esse daqui foi a primeira versão A gente fez em parceria com um amigo nosso Que tem Art Beerus, né? Que trabalhou com isso Isso aqui era um retrovisor de picape Que a gente mudou os ângulos todos da base daqui Pra fazer com que ele caiba em Opala e Maverick Isso aqui é usinado Em CNC E a gente quer fazer agora só a lente Essa lente que é padrão A gente vai agora fazer a lente retangular Que eu vou desenhar mesmo Que ele falou pra eu desenhar o que eu queria Porque eu quero que ela seja deslocada do centro Daquele jeito de todo lugar Achei muito louco, cara Discretinho E retangularzinho um pouco mais Pra combinar mais com a linha de carro antigo no geral, né? Traseira, mesmo esquema Mexeu também Duas calas, se você reparar Ali é mais fina, aqui é mais grosso Mas mexeu na lataria Também Mesma coisa que a gente subiu ali A gente subiu aqui Pra manter a linearidade O carro tá no chão irregular Então assim, o carro tá meio torto Meio troncho Mas aqui tem o mesmo vão de roda do que lá E a mesma proporção Sim Da diminuição, sabe? É isso Freio e wood Como vocês viram Freio de mão aqui Tudo certinho Mesmo esquema da dianteira Só que quatro pistões Vamos pra trazer agora Me fala desses para-choques aqui Mesma parada Olha isso, cara Coladinho na carroceria Colado, coladinho Todo nosso também Faz parte do nosso kit Mesma coisa Cara, se não me engano São sete carros Que já tem esses para-choques aí Então, cara O lance foi modernizado A gente viu muito isso A gente acompanha muito Cara, a gente queria algo moderno A gente não queria que fosse cromado Nada disso A gente queria moderna Sim E mesma pegada de carro de uso Então ele tem multimídia Tem tudo, vocês vão ver Lanternas Lanternas Inclusive LED, né? LEDzão irado Isso aqui é uma lanterna green Assim, a lente é original Vocês veem aqui Ford Mas o sistema dela dentro Que é tudo de LED Da Dapper Lightning Que é uma marca americana Que faz os LEDs sequenciais Vocês vão ver aceso aí Ou já viram Enfim Ela acende forte Para caramba É muito forte Muito forte Muito Cara, tipo assim Segurança em primeiro lugar Safety first, sabe? Muito E além de ser linda Sequencial, maneiro e tal Sim Olha o que colocou Cara, isso aqui a gente fez Olha que bonito Pois é Mesmo esquema do Opala Maverick Que só tem a rabeta do Grabber Para vender E cara, a gente que gosta De carro customizado A gente sempre sente falta Tipo, Camaro tem Mustang tem Por que o Opala não tem? Por que o Opala não tem? Mas tem Agora tem Mesma pegada Agora vamos mostrar para a galera Esse sistema que você colocou aqui Do escape duplo aqui atrás Sim E ficou muito Cara, ficou legal, né? Olha só, galera Qual foi a ideia? Todo carro moderno Tem o lance da saia A saia tem um difusor Ou tem alguma coisa assim Uma pegada dessa O que eu pensei? Cara, como é que a gente vai fazer Isso num carro antigo Sem ficar esquisito? Porque, pô, o carro antigo É difícil você modificar Sim Com cuidado Senão você Assim, você bela Acho que existisse muito fácil A gente veio recortando a saia Esse carro tem um tanque de Opala Então ele é mais alto Então a gente tem um espação Aqui embaixo Que a gente botou os abafadores E o escapezão vai até lá E tu vê que o ronco do carro É social, cara Dentro do carro, então Olha como ficou incrível, galera E aquele tipo de escape Bem feitão Que assim, a ponteira Ela é toda curvadinha Ela tem um acabamento Dela é maneiro E a gente pintou ela de preto Brilhoso Pra combinar com o estilo do carro, né? Sim Apagadona, assim Não, o carro ele tá, assim Eu não tenho adjetivo, sério Eu imagino você andando na rua Com esse Não, eu imagino você andando Os vidros Cadê os Cadê os cromados aqui? Que cromado? Nunca ouvi falar Tirou os cromados, cara É colado agora? Olha aqui Olha que legal A serigrafia do vidro Tem a nossa marca Nossa, velho É muito legal É colado? Colado Vidro igual de carro moderno Colado Foi todo alinhadinho Tanto que a mala É toda pintada por dentro aqui Pra ter o acabamento perfeito Meu, é colado Tanto o traseiro quanto o dianteiro E olha a linha do carro Olha esse ângulo aqui Filma a linha do carro Olha como é que fica maneiro isso Não, realmente É muito maneiro Modernizou demais E assim, acaba com o problema de vazar Infiltrar Que às vezes a borracha não segura legal Aí tem que botar um monte de massa Cara A gente pegou chuva A gente pegou uma tempestade com o carro De boa Eu adianto a mesma coisa Colado também A gente só botou baixo Para dar uma caminhada diferente Que a gente queria Mas a gente vai fazer os próximos 100 Olha isso, galera Nossa, velho Pois é, é muito legal, né? Vamos pro interior? Bora Lembrando que o carro tá em construção ainda, né? É, vocês chegaram, inclusive Todos vocês chegaram aqui no momento Que é quase minha primeira vez pra ver também A gente tá com os furos de porta Que o Filiz fez pra gente O console a gente botou ontem Terminou de botar ontem Recente É, e a gente A gente tá fazendo isso hoje de manhã Aí o Ale vai e chega Vai, o Ale chega O Ale vai e chega Tô indo aí Então, leve em consideração o lado do Carona Mas é bom que vocês veem a construção Boa Vamos pro interior Aqui, em construção Lá Olha aquilo ali Cara, ficou mal Que legal Aí, o console Entra aí, entra aí Eu vou sentar daqui a pouco aqui também Mas vamos começar aqui Que material que é esse? Isso aí Foi um painel que a gente fez todo em fibra de vidro Ele foi criado mesmo, tá? A gente fez vários moldes de peças aleatórias Tubos de PVC Enfim, coisas aleatórias Pra gente chegar em curvas que a gente gostaria Então, aqui é um painel realmente todo feito Você vê que ele acaba na porta Ele acaba exatamente no desenho Tem um vinco aqui, ó Exatamente Igual o vinco de carro moderno mesmo Tudo isso daqui A gente vai fazer em fibra de carbono de verdade Mas isso daqui já é uma Ele é fibra com adesivo Que ele é de carbono de verdade Então, a gente botou E teve que invernizar as pontas que a gente cortou Pra não desfiar Então, assim O projeto tá aí Isso aqui é fibra de carbono de verdade Só que colável A gente vai fazer essas peças Porque a gente tá estudando Se isso aqui vai ser algo comercial Esse... Só pra gente mesmo E morreu, é nosso A gente fez a trambuladora Pra ficar na altura de carro moderno Aqui Pô, eu vou pro outro lado ali Vai lá, vai lá Eu vou pro outro lado Ô, galera, sério Eu acho que esse vídeo vai ter uma retenção Tão incrível Porque não tem como perder nenhum detalhe Já vou mostrar a porta pra vocês aqui Cara, ficou maneiro, né? Ó Coisa mais linda Diferentão Olha o puxador, velho Olha onde que é O detalhe é que a gente quer ainda modernizar ele A gente quer fazer com que ele suba nesse desenho aí Calma Tem cenas dos próximos capítulos ainda Nossa Aí, ó Colocou a soleirinha aqui, ó A soleirinha, é A gente pintou toda a eletrostática E botou desse vinho nosso A princípio Uma soluçãozinha legalzinha Que ficou bonitinha inicialmente, né? Boa Vamos lá, então Continuando no painel Aí, lance do carbono Beleza A gente fez aqui Olha o difusor de ar aqui, cara É, funciona normal Tudo sai aqui, ó Nossa E pior que esse daqui é gringo A pessoa tá achando que é nacional Mas é gringo Só pensa que é do Fiesta, né? É, mas ele é simples mesmo E até falei A gente tava conversando sobre isso Porque inicialmente era pra ser discreto Mas como ficou tudo tão legal Talvez caibam de alumínio Que bonito, sabe? Um negócio assim Mais requintado pra dar um valor Então, USB Porque, né? Hoje em dia Aquele multimídia Aquele multimídia Esse aqui é até um outro Que tem TV Mas assim Foi porque a gente não achou outro mesmo Esse painel Speedhut, cara Muito legal isso aqui Isso aqui é tudo Tudo eletrônico Ele tem shift light progressivo É cheio de coisa Maneiríssimo Marca tudo aqui Bonitão Alavanca Cinco marchas De Mustang T5 Ele Alavanca aqui curtinha É pra ter um short shifterzinho Não é tão short shifter ainda Mas é bem Bem short Deixa eu pisar aqui na embreagem Embreagem hidráulica Levinha, levinha Aí Aí Um carro antigo Tá bom Aqui Tudo em carbono E aqui é tipo um guarda-coisa Pra você poder guardar celular celular e tal E ficar confortável Seguro De boa Sem ficar batendo Aqui também pra guardar coisinhas Tudo em buclé Olha que legal Esse aqui fritos que Caiu dentro aqui O cara é fera Pô, desenrolou Muito Os controles dos vidros Tudo aqui Bonitão Ah, banco Charlie Design Coro com Alcantra Alcantra real Esse aqui realmente Alcantra O traseiro também a gente mandou pra Alcantra Pra eles forrarem igual o dianteiro Olha aí Que lindo que ficou Olha o teto Teto é cinza e escuro Pra não ficar tão muito preto no carro A gente falou Ah, vamos quebrar um pouquinho o teto Pra dar uma amplitude no carro Ficou lindo demais Ficou legal Ficou lindo Modernizou mesmo Olha esses bancos, galera Olha que lindo Olha que lindo A posição dirigida desse carro aqui É um absurdo Tipo, de verdade De condação É muito confortável É muito confortável Ah, eu vou mostrar pra galera A visão agora Eu vou sentar ali Eu vou mostrar pra galera Qual que vai ser a visão Que Que vocês vão ter A visão que o motorista Vai ter dirigindo esse carro Ó, eu vou Eu vou colocar aqui Na altura dos meus olhos Tudo bem que eu sou o anãozinho Mas enfim Eu vou colocar pra vocês terem ideia O que a pessoa vai Por exemplo, se fosse eu Dirigindo esse carro agora Olha a minha visão aqui, ó Muito maneiro, né? Exatamente Essa é a minha visão O carro é antigo, cara Normalmente As embriagens são mais pesadinhas A gente tentou manter o máximo É verdade Leve mesmo, cara Gostoso Olha isso Imagina você vendo ali As cornetinhas Vai ser, né? Vai ser cornetinha Mas ainda não é nada, não Ainda é só um filtro de ar Olha aqui que legal O painel Tudo com luz de alerta Pode, pode? Pode Olha aqui que rojetado, né? Aqui é carburado Olha esse som, mano Que motor que tá lá? 302 Vamos mostrar já já pra galera Olha Aí, quer ver os detalhes, né, cara? Olha isso aqui A gente esforrou isso aqui E a gente botou um puxadorzinho Com o desenhozinho do capô Olha que legal Vamos lá mostrar pra vocês agora O coração Lembrando que vai ter atualizações, tá? É, é Isso aqui Esse coração é fraco Esse coração não bate muito É, o pai dele falou ali, ó O coração tá fraco Esse capô é muito leve Ele não... Cara, é surreal Tem que sentir, sim Tipo, é Experiência Cara, então Isso aqui é um motor muito pintado Muito bonito Mas ele é um motor bem simplesão De Maverick É esse distribuidor que vai sair, tá? Isso aqui não é desse carro mesmo É, enfim É um 302 Bem pouquinho mexido O carro tem só uma taxinha Assim, é gostosinho de andar O carro gostosinho De leve Não tem nem comando brabo Nada demais Mas ele tem todos os acessórios Direção hidráulica Com suporte que a gente fez Aliviadinhos Pra ter, tipo assim Vamos otimizar O que a gente pode otimizar, né? Então vamos Esse filtro de ar vai sair também Também não é do carro Mas é só porque a gente quer andar Depois, quando você finalizar Projeto de mecânica Tudo Nós vamos voltar aqui no Rio E vamos dar uma volta com ele Ah, sim Vamos andar Eu quero aqueles rolling shots lá Sim, sim Aí eu venho com a Vanessa Pra gente fazer aquele câmera cartope Bora, bora Exatamente Fazer um negócio bem legal Aí a gente fez aqui Essas tampas aqui São tampas que eu acho maneiríssimas Elas são todas soldadas E a gente fez por baixo do verniz A gente colou o adesivo Com o SCzinho do lado Pra ficar com a nossa marquinha ali, né? Eternizar Cara, radiador de alumínio Tudo pra você sair E não ter estresse Você já deu uma volta com ele? Já, a gente andou bastante A gente vai ver a Tresópolis E aí? E a reação da galera? Foi muito gostoso Não, a galera se amava Como foi? É muito chocante, né, cara? É muito fora do comum A galera fica tirando fotos pra caramba É maneiro demais E, cara, é muito divertido Você ver a galera curtindo e tal Muito maneiro Você ver a galera que entrar no carro Deixa entrar e tudo mais Nas primeiras voltas A gente teve um problema Com filtro de combustível, cara Que veio errado Ele tava muito restritivo Aí toda hora entupia Aí a gente ficava, tipo Ah, entupia no chato Agora tá direitinho 100% E vamos começar Vocês vão ver muito Esse carro na rua O objetivo desse carro é esse É aparecer Tá aí Tá aí Parabéns, cara De verdade Parabéns, de verdade Eu tinha que vir aqui pro Rio Pra mostrar pra galera Esse projeto Sério, galera E aí, Leca O que você achou? É demais, né? É essa cor Não, é essa cor Cara, essa cor é muito Dá vontade de ficar horas aqui Olhando pro carro Sério, sem sacanagem Tem dia que a gente fica Olha que dá Tem a plaquinha ali atrás É, ó Colocou É muito detalhezinho Ah, muita coisa Muita coisa mesmo Tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desse projeto É um dos que eu postei lá A foto E o pessoal mais pediu Cara, mas Mais pediu É diferente também, né, cara Sei lá A gente fez uma parada Muito fora do normal Quando a gente falou Vamos fazer o Maverick Vamos Mas vamos fazer o Maverick Vamos sair da casinha Conseguiu Totalmente Literalmente Fico muito feliz De ter gostado De verdade Tamo junto mais uma vez É uma honra receber Show de bola, galera Tô muito feliz De voltar aqui mais uma vez Todas as vezes Que eu venho no Rio Aqui é meu ponto turístico Com certeza A casa do Toretto É meu ponto turístico Você tá em casa E quando eu voltar Vai ter Eu tô explicando pra galera É o seguinte Alô, galera do Rio de Janeiro Que tá assistindo Poxa, Leca Você não filmou meu carro Gente A gente teve dois dias Pra gravar os carros É, aí é uma correria E vai ter mais, tá Vai ter muito mais Porque nós dividimos em Episódio Na verdade nem episódio É temporada, né É temporada É temporada Então essa é a primeira temporada Depois havia temporada 2 Depois temporada 3 E assim vai Por dia Então fica tranquilo Se você tem um projeto Legal aqui no Rio de Janeiro Também marca a gente Lá nas redes sociais Com certeza Nós vamos mostrar pra vocês Beleza? Não, ainda vou falar uma parada No próximo De repente aquele carro Tá injetado já Aí, imagina Aí dá Aí dá É uma volta maneira Show de bola Muito feliz que vocês vieram Eu que agradeço Tamo junto Valeu galera 7,8 filmes Um canal assim diferente Como essa maravilha Essa Eu não tenho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Duma descrição Me ajuda Duma descrição E eu sou suspeito Vou puxar essa ardinha Com o legal Até o próximo vídeo Galera Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau